Lamentablemente, o DEM é um quadro A que nos atende a expressão do líder do MEP, que é o que trata de um tema do quadro de tripartite, netamente contrário do que me acaba de explicar. Nós temos a fracção do MEP, que é um escândalo de uma possível relação com o porta-patrinho, com o governador de Colômbia, e um possível comerciante que quer estabelecer na rua e, depois, o resultado de uma gente envolvida em criminalidade. Não agarra o tema aqui, não vai se buscar. Ipco conversa entre três países de reino em anuário, não é o Papa Ribetche de Corante na holandês, não é o Papa Ribetche de Tukamina com o Tabatapur, tem esperança, essa aqui é a essência, tem esperança que não lhe crie um escândalo grande, que lhe tirou uma mancha grande arriba do governo de Aruba e Aruba, e dor de ser bloqueada uma crise e danha para Aruba e para o governo de Aruba. Essa é a meta. E a frustração, sabe, foi feita com o partido MEP, a adquirida de uma mesma comportação e fama em nome de partido, mas corrupto, mas cuidou de placa, de povo, de saco de um grupito. Não é a causa e mancha arriba do partido. E não tem gente repartida, tem um grupito, um grupo chiquito de partido, e não está pegando o partido, está pegando o que é mancha aí. Lamentavelmente, está no mesmo período de governação de Aruba e Aruba. Não é a pessoa para não, não é a pessoa para não, não é a pessoa para não, não é a pessoa para não ter nenhuma relação, não é a pessoa para não. O homem tem que compreender que o simpatizante de partido está preocupado, e não tem que compreender que o simpatizante de uma pessoa para não ter nenhum partido. Sendo que não está nada assim, perde um grupito de partido. Não, conclução, tá? Por favor, você tem um problema que mancha, solucione de um partido.